Um homem sem roupas, ele percorreu algumas ruas, a gente percebe na imagem ali, algumas ruas da região central de Teoflotone. Olha só, aí o pessoal coloca na rede social e tudo, né? Mas tem informação aqui, isso foi após, a gente chama de suposto porque a gente não é psiquiatra, né? Não é a gente que afirma. Então, o jornalismo tem esse traquejo de falar suposto. É um suposto, surto psicótico, porque uma pessoa em estado normal não faz isso, né? Ele foi flagrado pela população e aí os vídeos viralizaram. E hoje todo mundo na rua é uma espécie de repórter cinematográfico, mesmo sem informação, e faz a imagem da pessoa e divulga sem saber o quanto isso fere a família. Fantônia, a gente chamou aqui de suposto surto psicótico porque não somos técnicos para falar sobre o assunto, né? Especialistas, e você tem informação do que se sabe sobre esse caso. Nicomédias, por uma questão de respeito ao protocolo jornalístico, moderno protocolo jornalístico e algumas regras novas, nós não vamos poder dar detalhes a respeito dessa situação. Nós fizemos um levantamento hoje, durante toda manhã, nós fizemos um levantamento a respeito disso. Aliás, desde ontem que a gente está fazendo um levantamento a respeito desse caso, eu gostaria de chamar a atenção da população, principalmente aqui em Teoflotone, a grande audiência que o Balanço Geral tem, para que as pessoas ajudem esse cidadão e essa família. Porque as informações que nós temos é que trata-se de uma pessoa de 42 anos, ela tem formação em nível superior, é professor e passa há cerca de 10 anos de estar sob tratamento. E a informação é que ele teve uma instabilidade, a gente tem que falar tecnicamente, por causa do nosso protocolo, dos nossos manuais de jornalismo, às vezes as pessoas querem a informação, mas a gente tem uma limitação. E por conta de uma instabilidade, durante o tratamento dele, ele teve essa reação inesperada e saiu pelas ruas, pela rua central, principalmente a rua Padre Virgulino, na área central de Teoflotone, despido. E ele estava em direção à casa de uma pessoa, mas, felizmente, depois dessas imagens gravadas, uma pessoa que o conhece acionou a polícia militar, essas imagens não foram possíveis, não foram coletadas, foi acionada a polícia militar, o corpo de bombeiros e o SAMU. E com muita paciência, com muita determinação, com muito trato, todos esses profissionais da polícia militar, do SAMU e do corpo de bombeiros, conseguiram colocar esse cidadão na ambulância do SAMU e o levá-lo até a unidade de pronto atendimento, para que ele fosse sedado, para que ele fosse estabilizado. Então, essa é a informação que a gente tem, que ele está agora sob os cuidados médicos, já está estável e vai poder voltar para casa dentro de mais alguns dias. E aí, Nicomedes, vem aquela pergunta. O que as pessoas vão direcionar de energia positiva a esse cidadão que precisa voltar à estabilidade emocional, para que essa condição de tratamento dele não seja afetada? Isso vai depender e muito, Nicomedes. Vou chamar aqui a atenção, vou até fugir um pouquinho do protocolo aqui, e aí eu posso, para chamar a atenção das pessoas que nos acompanham. Direcionar uma oração, direcionar uma palavra amiga, direcionar um apoio, ou pelo menos mentalizar uma energia positiva para esse cidadão e para a família dele, porque a partir de agora, isso vai contar, vai ter um peso considerável para a estabilidade dele, a recuperação dele. É uma pessoa que trabalha, é uma pessoa inteligente. Tudo isso vai ser determinante para que esse cidadão não se incorra nessa situação de novo, não tenha uma instabilidade e dê tranquilidade, Nicomedes. A família, isso tudo vai depender de cada um de nós, Nicomedes. São palavras que nos custam caro na modernidade, Fantônia. Afeto, carinho, ternura, altruísmo, que é considerar o outro superior a nós mesmos, né? Não tem mais essa irmandade, né? Às vezes a pessoa colocou o vídeo, ah, Nicomedes, você está sendo aborrecido. Eu que gravei o vídeo, coloquei e coloco de novo. Tá bom, o celular é seu, a internet é sua, a rede social é sua, você é responsável pelos seus atos e as consequências deles. Mas eu acho que o ser humano, numa condição dessa, ele não deve ser exposto, né, gente? A família não deve ser exposta. Pelo contrário, precisa de afeto, de carinho. Só o fato de ser professor, já faço minhas continências aqui e respeito essa categoria de mais historicamente destratados, né? Os professores, né? Desvalorizados. Aí, gente, já vive um tormento hoje, a falta de respeito do aluno na sala de aula. Tudo isso vai acumulando. Depois o Fantônia ainda me conta que o homem, né, o professor aí, está em tratamento, né, em acompanhamento médico. E, às vezes, uma mudança de um medicamento, causa, ou uma outra coisa que os especialistas vão chamar de gatilho, que eu nem gosto desse nome, né? Que gatilho tem a ver com acionar a arma, né? Então, esse gatilho que aciona um estado emocional ruim da pessoa e tem uma atitude exorbitante dessa aí, né? Fora da curva, a pessoa em estado normal não faz isso. Obrigado, viu, Fantônia, pela informação. Eu quero agradecer você e o Vitor Cui, que são fontes, pra mim, fontes imbatíveis em Teoflotone, né? Pela credibilidade e pelo zelo que vocês têm, né? No envio da imagem, na explicação do fato, que a gente não está aqui para ficar ganhando audiência, colocando o ser humano numa condição de ridículo, não. Isso aqui é TV Leste, isso aqui é tradicional, isso aqui é pioneira. Aqui tem credibilidade, tem manual. Continue assim, Fantônia, trazendo o protocolo, né? Se as pessoas querem uma coisa diferente, a rede social está aí pra fazer. A gente vai continuar fazendo bom jornalismo e continuamos do lado do ser humano. Obrigado, Fantônia e Pesso e Vitor Cui. Não, as pessoas que eu já vi de comentários sobre esse fato. Para com isso, gente. Para com isso. Vamos tratar as pessoas como se fosse um ente querido da gente, né? Por favor, né?